Olá, o Senado agora está no ar. O novo pacote econômico anunciado pelo governo deve encontrar resistência no Congresso Nacional. A tentativa de acordo para aprovar propostas que dependem dos parlamentares começou nesta terça-feira. Confira na reportagem de Sara Reis. 65 bilhões de reais é o que o governo pretende arrecadar com o novo pacote econômico. Os cortes somam 26 bilhões de reais e vão impactar programas sociais como Minha Casa Minha Vida, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento e a Área da Saúde. Para aumentar a receita, o governo pretende alterar a cobrança de seis impostos e criar um novo tributo. O chamado imposto do cheque pode voltar. A recriação da CPMF deve garantir novos 32 bilhões de reais aos cofres públicos. A contribuição que vigorou por dez anos foi extinta em 2007. A proposta é cobrar uma alíquota de 0,2% em todas as transações bancárias. Só que para promover alguns cortes e garantir novas receitas, o governo depende agora da aprovação de senadores e de deputados. algumas mudanças devem ser feitas por meio de projetos de lei, outras de medidas provisórias. Mas a volta da CPMF só alterando a Constituição Federal. Para isso, o esforço é maior, já que exige o voto favorável de três quintos dos parlamentares nas duas casas. Além de o governo estar com uma base muito frágil, o tema por si só já é polêmico. Se o governo perdeu a CPMF, numa época que o governo estava muito forte, chegou a ganhar na Câmara e perdeu no Senado, não é agora que o governo está com uma base muito mais fraca que vai conseguir passar um aumento tributário, mesmo que a alíquota seja menor do que aquela que estava em vigor naquele momento, de 0,38 para 0,20. No Senado, até o líder do PT reconheceu que as medidas do governo serão alteradas no Congresso. Vamos primeiro alertar de que não vai ser fácil aprovar essas medidas da forma como elas estão. Não adianta o governo ficar imaginando que vai passar essas medidas com facilidade, porque não vai. Mais uma vez, é descontar a conta da crise na classe média e nos mais pobres. Na classe média, aumentando e criando novos impostos que nós imaginávamos já sepultados para aprofundar uma das cargas tributárias, que é uma das maiores do mundo, com os piores serviços prestados pelo Estado. Nós agora temos que aguardar que as medidas cheguem ao Congresso Nacional e o Congresso vai, como sempre, fazer a sua parte, melhorar cada uma dessas medidas. Apesar de o Brasil ter perdido o grau de investimento, o que dificulta a saída da crise, a estratégia para controlar a inflação será mantida. A afirmação é do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Durante a audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, os senadores também debateram a tentativa de manipulação da taxa de câmbio brasileira. Existem fortes indícios de que instituições financeiras internacionais tentaram manipular a taxa de câmbio no Brasil. É o que revela uma investigação em curso no exterior, que conta com o apoio do Banco Central e do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A manobra teria sido sobre o spread, dinheiro que os bancos ganham com a compra e a venda do dólar. Como a concorrência estava levando naturalmente o encurtamento desses spreads, entre a compra e venda no exterior quanto o Brasil, esses operadores começaram a conversar e entre eles resolveram tentar tabelar ou atuar em conluio para impedir exatamente a compreensão dos spreads. O presidente do Banco Central destacou os lados positivos da perda de valor do real. Os custos domésticos das empresas, quando medidos em dólares, apresentam trajetória descendente. Assim, as exportações devem assumir o papel crescente como fator de dinamismo econômico. Por sua vez, o processo de substituição de produtos importados por bens produzidos no país favorece tanto o saldo comercial quanto a atividade econômica. Tombini defendeu o corte de R$ 26 bilhões no orçamento e disse que o Banco Central manterá o tripé formado por câmbio flutuante, superávit e o regime de metas para controlar a inflação, que teria atingido o seu maior nível. A previsão é de que ela comece a ceder no início do próximo ano, chegando ao centro da meta de 4,5% no fim de 2016. Os mencionados ajustes presentes e futuros têm grande potencial para estabelecer as bases para retomar de um crescimento econômico sustentável, com resultados melhores para o PIB já em 2016. Vossa Excelência é a autoridade monetária do nosso país ao longo desses cinco anos e Vossa Excelência, de certa forma, conviveu com determinada omissão assistindo ao desmonte fiscal que foi praticado pelo governo da presidente Dilma, que, com o propósito de manter o seu projeto de poder, arrombou as contas públicas do nosso país. Ou seja, o que nós estamos vivendo aqui não é um debate econômico, não. Nós estamos vivendo aqui, é um debate político, de quem não aceita que a presidenta Dilma ganhou as eleições e se reelegeu com o apoio do povo e em cima de um debate político muito importante. Em Sessão Solene, o Congresso promulgou hoje duas emendas constitucionais. A que inclui o transporte como direito social e a que beneficia a irrigação nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. Hoje, a Constituição já traz como direitos sociais a educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer e segurança, entre outros. A emenda constitucional promulgada nesta terça-feira inclui mais um direito nessa lista, o transporte. A outra emenda prorroga por mais 15 anos o investimento mínimo dos recursos destinados à irrigação em duas regiões do país. A regra continua a mesma. Pelo menos a metade desses recursos vai para a região Nordeste e 20% para os estados do Centro-Oeste. A matéria faz parte da lista de prioridades elaborada pela Comissão de Aperfeiçoamento do Pacto Federativo. A particularidade, inclusive, da prorrogação desses créditos para irrigação é exatamente você priorizar áreas como do semiárido e, principalmente, no Nordeste, que nós temos uma incidência enorme da agricultura familiar. Temos consciência do que isso representa para um país que ainda não superou gargalos fundamentais na oferta de serviços e na eliminação de desigualdade. Debates sobre a nova encíclica papal, a encíclica verde e sobre o não cumprimento do prazo para o fechamento dos lixões no país e um projeto que determina o emprego de pelo menos 15% de fontes renováveis na matriz energética brasileira até 2025. Matérias aprovadas hoje de manhã pela Comissão de Meio Ambiente. Sancionada há cinco anos atrás, a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu, agosto do ano passado, como prazo final para o fechamento dos lixões, que devem ser substituídos por aterros sanitários. No entanto, menos da metade dos 5.570 municípios do país conseguiu resolver o problema. Os senadores aprovaram o requerimento de audiência pública para discutir as responsabilidades pelo descumprimento do prazo de fechamento dos lixões no país. Foi prorrogado o prazo. As prefeituras que não têm plano de resíduos sólidos sequer podem receber emendas para adquirir um caminhão para coleta, porque primeiro temos que ter o plano de resíduos sólidos. Então, debatemos em que estágio nós estamos, causas do atraso, risco, como disse bem aqui o senador Flecha, até de ter que prorrogar novamente, mas nós vamos adiar até quando? Brasília lida com lixão. Vamos buscar também nessa audiência, senador Otto, uma forma de financiar os municípios. Outra audiência pública aprovada vai debater a encíclica Laudato Si, chamada de Encíclica Verde, lançada em junho pelo Papa Francisco, o novo texto do Vaticano defende a redução no desenvolvimento das nações mais ricas e o direcionamento de recursos provenientes desses países para o crescimento sustentável das nações mais pobres do planeta. A audiência pública acontece nesta quinta-feira, a partir das nove e meia da manhã. Essa audiência pública, em conjunto com a Comissão de Mudanças Climáticas, porque logo nós teremos a COP21 com a proposta brasileira que me parece que está mais escondida do que está muito escondida. Precisa um pouco mais de transparência no debate sobre o que o Brasil vai levar para a COP21. Nós não temos a menor noção ainda das propostas brasileiras e está em cima, nós estamos já na véspera. A análise de um projeto que altera o artigo 53 do Código Civil para permitir que caminhoneiros criem fundos próprios para a prevenção de danos e acidentes levou vários representantes da classe para a comissão. Segundo o relator da matéria, as seguradoras frequentemente não atendem transportadores autônomos interessados em proteger seus veículos e suas cargas. A matéria foi aprovada e agora vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Um momento de violência que vivemos, de estradas ruins, imagine o preço desse seguro para os caminhões brasileiros e para as famílias dos caminhoneiros brasileiros. Muitas vezes, senhor presidente, se deixa de pagar a prestação, se deixa de sustentar a família para ter que pagar o seguro, porque aquele é muitas e muitas vezes o único patrimônio da família. Há dificuldade de fazer seguro dos caminhões mais antigos, que as empresas só querem fazer dos caminhões novos, dos mais antigos não querem. Também foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente um projeto que determina que até 2025, pelo menos 15% da matriz energética brasileira seja integrada por fontes renováveis, como por exemplo a energia eólica e a solar. Só o Estado da Bahia tem capacidade de gerar com energia eólica duas vezes mais do que gera hoje Itaipu binacional. Esta edição do Senado agora fica por aqui, voltamos a qualquer momento com outras notícias. Continue com a nossa programação.